Olá a todos do canal, boa noite a todos vocês. Vim falar aqui no caso Lucilene de novo, né? Muitas pessoas estão falando no comentário que a Lucilene pode estar enterrada no hotel, né? No fundo do hotel, onde tem o muro do hotel, onde fica o terreno ali do hotel. Onde tem a frente, aí em cima tem os quartos e lá no fundo, aonde tem o muro, o quintal do hotel. O que é que vocês acham? Será que a Lucilene está enterrada no hotel? Deixem nos comentários abaixo o que é que vocês acham. Também não se esqueçam de ativar o sino de notificações, sempre na simplicidade, na humildade. Quero agradecer ao YouTube, também a todos os sorários do YouTube e também a todos os meus inscritos e também a Bill Gates, ao dono do YouTube e do Google, tá certo? O que é que vocês acham? Será que a Lucilene se encontra enterrada no quintal do hotel? Recebi esse comentário que talvez ela esteja enterrada lá no muro do hotel. Deixando esse comentário, tá bom? Valeu, fico todos com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um abraço.